Oi Kim, isso é um diário dos últimos quatro dias aqui em casa. Eu sei que você também tá aqui fazendo seu retiro espiritual online, mas como a gente não pôde conversar, então achei que seria um pouco útil fazer uma pequena surpresa, já que dia 13 fizemos três anos que estamos juntas e isso é incrível. Eu sempre quis, sabe, ter um relacionamento com alguém e que esse alguém também me amasse de verdade. Sem medo de se entregar e de evoluir. E cara, nem dá pra acreditar que foi você. A pessoa mais inesperada que podia ser. Olha só, quando a gente começou a namorar eu era uma outra versão de mim, uma versão tão insegura. Talvez eu acreditasse que também seria boa o suficiente pra alguém. E ao longo do tempo a gente foi se apoiando, se gostando, se aprendendo e hoje a gente junto é capaz de superar qualquer tombo da vida e, sei lá, destruir o Megazord. Eu te amo. Peraí, mas antes que eu esqueça é melhor eu ir alimentar os nossos filhos antes que eles morram de fome. A primeira coisa que eu deveria fazer é arrumar essa bagunça do quarto da estante, que também é a biblioteca, que também é o escritório, que também é a sala de pensamentos e a sala de leitura. E nesse momento é que eu percebi o quanto de coisa aleatória que a gente tem nesse quarto. Inclusive eu encontrei meu ukulele, olha só. Coloca as coisas pra lá, coloca as coisas pra cá. Olha o que eu achei a minha nurfe. E tá, 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 tá. Uh, você viu essa gatinha? Nossa. Tá apaixonado. Aqui tá pronto, arrumadinho. Prometo que eu vou tentar deixar um pouco mais arrumado isso aí. Então vamos começar. Uh, olha o que eu achei. Isso te seduz? E aí eu terminei de arrumar o meu closet. Mas, enquanto eu organizava as coisas, eu fiquei pensando como eu poderia fazer essa surpresa. Então eu resolvi fazer uma lista de coisas que você adora. Como listas, bolo de abacaxi e café da manhã e salmambaias e questionar a existência humana. Ah, e antes que eu me esqueça, Juliana. Resolvi também salvar algumas fotos nossas pra colocar em um álbum, mas além de ter que procurar entre 28.134 fotos, não deu tempo de mandar imprimir. Nem deixar o álbum de fotos, então... Então essa aí sou eu pensando em como vou arrumar esse lugar já que tá cheio de coisas. Vou encher de luzinha e tiro essas coisas da visão da câmera. Porque tudo que importa é o que tá aparecendo na câmera, não é mesmo? Que não tá aparecendo não existe ali. Olha só que louco. Eu tentei colocar o máximo de coisas dentro do banheiro, mas o que sobrou, eu coloquei embaixo da mesa. Yes, consegui! Pra deixar mais bonitinho, eu peguei essa mini toalha e também coloquei esses negócios que eu não sei o nome. São bonitos também. Peguei o meu toque discos pra gente ouvir o único disco que eu tenho, que é o Dana Vitória. E graças ao meu consumismo aleatório, que comprou luzinha de Natal depois do dia 25, eu tinha 30 metros de luzinha pra colocar em todo o té. Então eu comecei a colocar de um lado pro outro, desenrolar, desenrolar, desenrolar. E nunca parava de desenrolar, porque luzinha é um negócio que não tem jeito. Você arruma e quando você vai pegar, tá tudo uma bagunça. É a tradição do Natal. Como a Kim ama café da manhã, resolvi montar essa cesta cheia de coisas maravilhosas. Coloquei vinho, champanhe, pão, suquinho, toast, bis, colher de pau. A gente sempre quis essa frigideira pra grelhar alimentos. Ai, eu também achei essa decoração numa loja de decorações. Oh, meu Deus, numa loja de decorações, Juliana, que tem uma bundinha muito linda. E a Kim ama bolo de abacaxi, mas eu acho que a moça que me vendeu não gostava muito, porque olha o estado que veio esse bolo todo desmoronado, tadinho. Geladinho, porque minha mulher é muito viciada em geladinho, gente. E tá pronto! Olha que gracinha ficou. Agora é só esperar a dona moça. Então tá. Vai, eu queria achar outra coisa. Quer ir? Quer ir o quê? O que você aprontou? É, tem que subir, cara. Fechou. Fica o colho fechado. Peraí. Nossa, o que é isso? Juliana, por que você fez isso? Ajustou o large. Oh, ficou tão fofo. Eu fiz uma cinteirinha de café da manhã. Até a gente vai comer no café da manhã, a gente vai comer agora. Agora. Ah, então você não vai comer a sobra da janta, que eu tava perguntando. Já achei que eu não ia fazer nada com três anos, com você. Mas três anos foi antes de ontem. Mas eu tô desde ontem, fazendo isso. E essas daqui não acendem? Não, não estragou. E eu só tostei depois. Ficou muito lindo. Você gostaria de tomar um café da francesa comigo? Sim. Eu tô de pijama o dia inteiro. Ainda bem que eu cachei meus cabelos. É presente? Presente. Ah, beija-se as tantes. Meu Deus do céu, Juliana. O legal é que eu peguei todas as coisas e tô aqui, aqui atrás, que não parece. Pão. Nossa, ela comprou pão junto com o Pão Chique. Uh, uma bundinha. Pra sua fase de gente da natureza. Ai, que lindo! Gente, namoro em mulher. É pro inverno de Curitiba. Um dia vai chegar. Que bonita a manga dele. Muito obrigada. Que um presente, Leandro. Por isso eu tava perguntando. Nossa, eu nunca mais caio nessa, Juliana. Obrigada. Are you happy? Estou surpreendida. Você me pegou de jeito, hein? Uh, o que que você tá apresentando? Você gostou? Normalmente você que faz as surpresas. Não é não, a gente reveza cada uma faz. É verdade. Minha primeira surpresa foi você. Depois eu fiz, depois você, depois eu. Mas as suas surpresas não teriam caixas de roupa atrás? Aonde não pega a câmera? Teriam, sim. E agora o próximo é minha. Tá dizendo que a gente vai ter um quarto ano. Precisa fazer surpresa porque eu já tô no final de semana inteiro pensando na sorte que eu tenho de ter você na minha vida. Eu amo você. É minha filha. Não abre o olho. Pronto. Ah! Meu Deus, eu não acredito, Juliana. O que você fez com o nosso bebê? Meu Deus do céu, ela pintou o seu rabo. Eu não. Não acredito. Oh, olha a sua carinha. Oh, meu Deus. E veio de camisa, meu Deus do céu. Você sentiu minha pauta? Oh, meu Deus. Eu senti muito a sua pauta. Oh, meu Deus do céu. Tá bonita. Olha essa barriguinha. Oh, como tá bonitinho. Ai, ai, ai. Essa sua mãe. Oh, meu Deus. Eu já tenho uma gravadinha. 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 Eu já tenho uma gravadinha.